Review Ender 3 S1 Pro A nova impressora 3D da Creality é animal Bora lá E aí galera, beleza? Lelo BR Makers, tranquilaço pessoal Seguinte, hoje chegou o dia da gente fazer o review da Ender 3 S1 Pro Tá ficando cada vez mais complicado esses nomes, né? Mas eu até entendo, galera, a Creality, porque é o seguinte Ender 3 é a impressora que ficou mais conhecida no mundo da impressão 3D E eles não tem como tirar esse nome Fora que eu desenho Ender 3, ela não ficou conhecida só pelo nome Ela ficou conhecida, virou até, que nem a gente fala, Bombril Na verdade, você pode comprar de outra marca, não é Bombril, é uma palha de aço Então é a mesma coisa, virou Ender 3 Style, o pessoal fala Outros fabricantes e tudo mais, eles usam como se fosse o estilo de impressora Daí veio o S1, a versão dela, beleza, tranquilo A única coisa que eu achei meio que viagem da Creality nesse caso aqui Foi S1 normal e S1 Pro Tem suas diferenças? Claro, tem A gente sabe disso, pra quem assistiu todos os vídeos da S1 normal Os dois vídeos, né? O de unboxing e o de review E pra quem assistiu a live de unboxing dessa impressora Sabe que tem as diferenças e a gente vai conversar aqui nesse vídeo O que eu não entendo é porque que eles fizeram isso Ainda mais se eles fizeram e não explicam direito pros vendedores Essa diferença toda Ou se os vendedores também não querem mais saber disso Porque tem tanta coisa, que nem a Banggood vende de tudo Então, tanto que o que aconteceu na Banggood? Quando lançaram a impressora, a S1 normal era mais cara do que a Pro Quando eu fiz o vídeo de unboxing, 10 dólares de diferença Ou seja, a gente chegou a conclusão, todo mundo junto conversando na live aqui A S1 Pro tá num preço até que justo por tudo que ela põe O problema é S1 normal, custar só 10 dólares a menos Tinha que ser bem mais barato Bom, enfim, acho que vocês entenderam o que que eu tô falando Desses 10 dólares e de não explicar direito E daí vira muita versão e... Enfim Tipo de impressora, porque eu sempre falo isso Porque eu gosto de pegar desde o pessoal que tá entrando no mundo da impressão 3D Até o pessoal que tá mais avançado É uma impressora FDM Ou seja, uma impressora de filamento Vamos falar antes das diferenças da S1 pra S1 Pro Então, se você já assistiu o review da S1 Vocês vão ver suas diferenças aqui Depois eu vou fazer um vídeo comparativo Mesmo inclusive com a CR6 Que é uma baita de uma impressora 3D também da Creality O que que a gente tem de diferença pra ela ser chamada de Pro? A gente tem o painel touchscreen Que eu gostaria muito que ele fosse removível Aqui que ele soltasse igual a Ender 3 V2 Na S1 normal é o painel Vai igual da V2 Da Ender 3 V2 Que é mais old style do Marlin ali Que você roda e clica o botão pra apertar ali Clica o nobezinho Segunda diferença LED Aqui tem uma Véi Véi Que viagem é essa véi Luzinha de LED Galera É impressionante É aquele tipo de coisa que parece ser uma baita de uma frescura Mas vocês não tem noção O quanto que eu comecei a gostar De LED nas impressoras depois que eles Que eu testei essa impressora Ilumina demais É muito legal ter uma impressora com LED A gente sabe que tem outras impressoras que vem Com LEDzinho no hotend ali do lado do hotend e tudo mais Faz uma diferençazinha? Faz Mas aqui realmente faz uma baita de uma diferença Ter esse strip inteiro de LED aqui Diferença ridícula, bem pequenininha Tem aqui ó Tem um puxador Coisa que a galera costuma imprimir normalmente por aí Um puxadorzinho O maior diferença agora É aqui ó É nesse tal de Sprite Extruder É a maior diferença da Ender 3 S1 para S1 Pro Os dois são Sprite Extruders Que que é isso pessoal? Isso daqui na verdade é um combo Tá? Para os que estão entrando no mundo da impressão 3D agora É um combo Aqui a gente tem um Direct Drive Qual que é a diferença desse daqui para S1 normal? Esse daqui é All Metal All Metal em tudo No extrusor e no hotend O extrusor aqui ó É de metal essa pecinha aqui ó Todo o extrusor é metal Na S1 normal é plástico Funciona bem pra caramba lá também E a outra diferença é que o bico aqui A parte do hotend também é All Metal Eu não desmontei ainda para ver Mas é o que eles falam É a propaganda então é All Metal Depois eu posso até colocar lá no Instagram Lá no Bailelo E daí eu posso até mostrar as fotos dele desmontados Mas é All Metal A única coisa que entraria de picuinha Na minha brincadeira toda aqui É o erro que todas as impressoras Todos os fabricantes fazem Se você sabe que erro é esse Pausa o vídeo e coloca ali nos comentários Para ver quanto que da galera Faz ideia dessa picuinha que eu sempre falo E na verdade não é nem picuinha Eu acho que até é um ponto negativo aqui da impressora Dos pouquíssimos eu não consigo ver outro ponto negativo Dessa impressora além de picuinha Pausou? Comentou? O sistema de refrigeração Para refrigerar as peças impressas Não a refrigeração do hotend aqui Refrigeração das peças impressas Ele tem um fã muito bacana Muito bem montado Muito bem direcionado Dimensionado também para resfriamento O problema dele é só em um lugar A gente gosta de ver de dois lados Eles podiam ter feito aqui e do lado Ou aqui atrás É o tipo de coisa que realmente faz diferença na nossa impressão Ainda mais quando a gente tem um direct drive Que a gente consegue imprimir coisas um pouquinho mais rápido Na verdade às vezes não é nem por velocidade É por fluxo Eu comecei a falar muito de fluxo Tem vídeo explicando sobre fluxo no canal É uma coisa que a gente usa demais E tem que pensar demais nesse parâmetro Fluxo! Os cachorros se empolgaram ali Tive que separar tudo aí Para não continuar o barulho Se não dava para gravar o vídeo O resfriamento realmente aqui Deixa a desejar e vocês vão ver na qualidade das peças depois Falando em qualidade Não tem muito o que falar né galera Impressora bem desenhada Qualidade É da Render 3 S1 É das últimas impressoras de última geração que a gente tem aí Bicu B1 CR10 Smart Enfim Qualidade É top Eu esqueci de falar de uma diferença aqui Da S1 para S1 Pro É isso daqui pessoal Na S1 normal Não é PEI A superfície Tanto que é um metal Bem Poroso Digamos assim As coisas prendem muito bem aqui Muito bem O único problema disso daqui É o mesmo da S1 normal Picoinha do Lelo Pode até ser Mas Eu não entendi a ideia deles de quererem que Tem a regulagem na mesa aqui Eles não confiam na fabricação deles Porque tem um monte de impressora A própria CR6 Que é fixa a mesa Ela já vem Niveladinha 90 graus aqui Com a parte toda de Do eixo X aqui Inclusive do Y Claro também Aqui a gente tem o mesmo estilo Ender 3 Com as molinhas amarelas Que são mais duras Claro Funciona muito bem Funciona Mas É uma coisa mais para a gente pensar Sabe Ter que regular Porque sim Apesar dela ter As duas tem por sinal O BL Touch Chamado CR Touch Aqui por causa da Creality O nivelamento automático Você tem que fazer o nivelamento Manual aqui Da impressora Você tem que fazer Não pode deixar a mesa Exagerando meio de lado assim Senão o bico não vai ficar 90 graus com a mesa Então você tem que fazer essa regulagem Por que que eles já não mandam Esse negócio fixo aqui Daí a gente entra no outro assunto Que é bem legal Antes que eu esqueça Ela vem com Um sensor de eixo Z Que normalmente nas impressoras Que tem CR Touch Essas coisas O pessoal não usa Porque isso daqui Já serve de limitador Para fazer o home do Z O legal Da CR 6 É que ele vem com isso daqui Instalado E já programado No firmware Para usar o home por aqui E depois ele Se ajeita E faz o nivelamento Da superfície Para que que serve O CR Touch Tem vídeo explicando isso Daí no canal É para corrigir Imperfeições Na superfície Você vê É uma peça de alumínio Aqui a mesa quente Com um negocinho fino em cima Quando você esquenta Esfria Esquenta Vai acabar mudando um pouquinho Décimos de milímetros Sim Décimos de milímetros Mas vai ter essa pequena Imperfeição Então CR Touch Ou BL Touch Serve para corrigir essas imperfeições Não fazer o nivelamento Que nem o pessoal fala Nivelamento automático Porque sim Você vai ter que fazer um nivelamento manual aqui Eu acharia legal Que eles tivessem instalado isso daqui Porque normalmente A gente tem que mexer no firmware Para começar a mexer com essas coisas daqui Mas eles mandam qualquer coisa Se você sentir a necessidade Você pode fazer Para usar impressora Não precisa Porque ele usa isso daqui mesmo Para fazer o home aqui Beleza? É só picuinha minha Picuinha da minha parte Na S1 normal Eu falei Putz, podia ser de vidro Aqui, galera Eu nunca tinha impresso Nunca tinha usado uma impressora Com esse tipo de material O PI E galera Realmente aqui É animal Eu estou gostando demais Não sei quanto tempo vai durar Essa superfície Passando espátula Para cima e para baixo Mas aparentemente, galera É bem resistente É um ponto a parte Que eu queria comentar Porque eu realmente gostei Demais Dessa mesa Desse PI Essa alavanquinha Putz, bacana demais, galera A área de impressão 220 por 220 A mesa tem 235 por 235 Como todas as Enders Não sei porque que eles não fazem Tipo um 230 por 230 Já no firmware aqui Ajeitadinho A gente precisa ver O que a gente consegue De área máxima Com isso daqui Mas podia ser um pouquinho mais Já está na hora da Creality Começar a fazer isso Porque a mesa é maior Vocês conseguem usar Mais de 220 por 220 O bacana é a altura aqui Que realmente faz diferença Na Ender 3 S1 Porque dá para imprimir Coisa realmente grande Dois motores no eixo Z Igual a Ender 3 normal O mais legal disso daqui Das duas impressoras Da normal e da Pro É que tem uma correia Aqui atrás Para sincronizar os dois motores Isso daqui é muito bacana Vocês não fazem ideia A diferença que faz na vida Se isso daqui estiver desalinhado Numa impressora Que não tem essa correia De sincronização Você vai precisar imprimir Alguma coisa aqui Que você consiga colocar aqui Do mesmo tamanho Uma régua para medir Galera, já está sincronizadinho aqui Não precisa fazer esse tipo de coisa É bem legal Estrutura top Como todas as impressoras Galera, sério É chovendo molhado aqui Tudo que eu estou falando Tensionador de correia Gavetinha Enfim Impressora muito legal Vamos falar da qualidade aqui Porque tudo o resto Vocês já sabem É ficar enrolando vocês Ah, desculpa Sensor de filamento também Beleza? Qualidade, pessoal Primeiro eu resolvi Imprimir Bom, isso daqui Galera, é um bentezinho Que era para ter sido feito na live Devia ter falado isso no começo do vídeo Para quem assistiu a live Deve ter se divertido comigo E rido muito da minha cara Porque eu não consegui fazer a impressora funcionar Eu tinha fatiado isso daqui Para imprimir em 50 minutos durante a live Esse bentezinho com o filamento deles Por sinal, galera Isso daqui é ridículo Numa impressora de 400 e poucos dólares Eles mandarem o filamento solto E tão pouco assim É ridículo o creado De vocês fazerem isso daqui Isso daqui não é picuinha É deixar o cliente bravo, tá? É melhor não mandar nada Do que mandar isso daqui Beleza? Qual que era o problema da impressora? Teve muita gente comentando na live lá E ainda tá comentando no vídeo Lelo, a impressora veio com problema? Não A impressora não veio com problema, galera O problema foi o Lelo O leitor O adaptador A impressora De micro SD para SD Estava com pau Do Lelo Quando eu troquei o leitor O adaptador A impressora começou a funcionar Impressionante Foi besteira minha Eu podia ter trocado Eu tinha vários ali na mesa Eu podia ter feito isso Então começamos aqui com Um bentezinho Que eu coloquei para imprimir em 50 minutos Não tem um fio Para vocês terem uma ideia São duas paredes sem fio Para imprimir a 60 a 70 milímetros por segundo Era só para imprimir durante a live Por incrível que pareça Mesmo com esse filamento meia boca Ficou um bentezinho bacana Não ficou ruim não Imprimiu mesmo em 48, 49 minutos Daí eu resolvi Antes de começar qualquer outro tipo de impressão Fazer um teste de fluxo O que eu conseguia com essa impressão Com essa impressora Galera, de novo Fluxo, Flow É uma coisa que vocês precisam entender Na impressão 3D Normalmente Só para vocês terem uma ideia de valores Quando a gente fala de um Hotend padrão Ender 3 Exagerar no Flow No fluxo É falar perto de 10, 11 milímetros cúbicos por segundo Galera, eu cheguei aqui Daí a gente começou a ter problema de fluxo mesmo Eu tinha programado para 15 Eu vi que estava imprimindo Fui até 20 e pouquinho Ah, eu fui fazer É que tem que fazer as contas Eu fiz meio de cabeça Por causa da velocidade A gente não mexe em fluxo aqui A gente mexe em velocidade Em alguns lugares Dá para sentir que começou a faltar um pouquinho E você começava a ouvir o barulho aqui Do extrusor dando problema 20 e pouquinho 22, 23 galera Vocês tem noção do que é isso? Duas vezes e meia O normal Precisa fazer mais teste? Precisa, mas Eu diria que tranquilamente Com PLA, ABS Esse Sprite Extruder Aguenta tranquilo aí 16, 17 com segurança Milímetros cúbicos por segundo, tá? Como é que eu fiz isso? Com uma parede de 0,8 alguma coisa Num bico 0,4 Então uma parede bem mais grossa Do que o 0,4 normal Que a gente consegue imprimir A gente já vai falar disso no vaso E comecei a aumentar a velocidade Aqui eu já comecei a perceber O probleminha de resfriamento da peça Que dá para ver nos cantos Aqui nos corners da peça Que realmente estava faltando Resfriamento Mesmo imprimindo aqui Ainda mais, né? Não mesmo Ainda mais com PLA Que PLA a gente sabe Que precisa de bastante resfriamento, tá? Então a gente começou a sentir essa diferença Mas não era um teste de resfriamento Era um teste de flow mesmo Para ver até onde a gente conseguia Na hora de tirar na mesa Como tinha só uma camada aqui embaixo Eu acabei quebrando aqui Mas aqui veio a coisa que mais me surpreendeu Nessa impressora, pessoal Eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês Isso daqui Galera, fora a parte que está realmente quebrada aqui Dá uma olhada nisso daqui Daqui a parte de baixo, pessoal Surreal de Nitrovi Não dá para ver Porque a impressão 3D Não dá para ver as linhas Olho nu Não dá para ver A única coisa que dá para sentir É realmente O espelho aqui, né? Do PI da mesa Que fica com uma texturazinha Vai ficar áspero Mas é tão fininho Só passando o dedo você sente, galera É impressionante A qualidade dessa primeira camada Na hora que eu vi isso daqui Eu falei Caramba Animal Animal Qual que foi a próxima coisa que eu imprimi? Deixa eu ver aqui direitinho Foi o gato E aqui também a gente consegue ver A textura aqui Que foi bacana pra caramba Isso daqui é Printing Place A gente chama no mundo da impressão 3D É uma peça que você imprime no lugar Como o próprio nome já diz E não precisa montar Na verdade Seria impossível montar Porque as peças são todas travadas uma na outra Galera Qualidade daquele jeito que a gente imaginava Eu fiz com Ironing Ou seja Como se fosse passar o ferro Naquela configuração do Cura Pessoal Ficou muito Muito Legal O filamento que eu usei aqui Esses dois primeiros Foram PLA Esse daqui O marrom Que tá aqui o finalzinho Pra quem acompanha o canal sabe Isso daqui é antigo pra caramba Esse filamento E mesmo assim ficou muito Muito bom Pessoal Dá pra ver de lado aqui Tudo impresso com 0,21 Pra vocês terem ideia A altura de camada Sem comentários Muito bacana Qualidade animal Como era de se esperar Daí eu fiz o O vaso ou a caixinha? Não fiz o vaso Tanto que aqui acabou E eu fiz o teste de fim de filamento Sem comentários Animal Claro Aqui embaixo a gente sentiu um pouquinho Principalmente na parte de trás Do resfriamento Como faz falta Um resfriamento decente na impressora Dá pra ver um pouquinho Eu daria pra esse vaso aqui Olhasse assim Sei lá Uma nota 8, 8,5 Justamente por causa dessa partezinha de baixo Que tem um pouquinho mais de overhang Aqui na parte de trás da impressora Que faltou um pouco de resfriamento Também impresso com 0,8 Alguma coisa de largura Acho que foi 0,81 A espessura aqui Ó Galera É Ficou resistente pra caramba esse vaso 0,25 de altura de camada O flow ficou perto daquilo que eu tinha colocado aqui Ficou acho que 14 ou 15 milímetros cúbicos por segundo Então até a parte de resfriamento nesse modo vaso Tá bem naquele limite Então tá exagerando realmente no fluxo galera Foi um vaso impresso em uma hora e pouco Comparado com todas as outras impressoras que a gente tem Que vem no mercado com um fã só O jeito que eles desenharam um fã direto Aqui sem nenhuma peça Que até é complicada Que vai pro lado Não, funciona muito bem Poderia ser melhor É esse ponto que eu quero chegar Poderia ser melhor Mas perto do que a gente tem aí no mercado Funciona muito bem E vocês podem ver aqui Que só olhando de muito perto Você realmente sente necessidade De um sistema um pouquinho melhor Aqui com outro fã em outro lugar Daí eu fui pra caixinha Print in Place De novo Print in Place Você imprime essa caixa assim Do jeito que tá Ela foi impressa exatamente assim Ela sai da impressora assim Falando em sai da impressora pessoal Eu falei tanto dessa mesa Esqueci de falar dessa parte Você não precisa nem tirar Ela é flexível Mas não precisa nem tirar daqui Pra soltar as peças daqui A não ser que seja flexível Ela esfriou É impressionante Você faz assim Exatamente isso aqui Você faz assim ó Ela desgruda Já tá Já tá solta da peça É muito legal essa mesa Print in Place Por quê? Porque tem essa engrenagenzinha Que funciona aqui Muito, muito legal É muito bom de teste daqui É muito legal fazer teste Com essa caixinha aqui A única coisa que teve de problema Nessa peça É que realmente soltou Da área de impressão Esse cantinho aqui Que a peça de travar aqui Sobrou só um pedacinho Que até tá funcionando ali ó Mas... Enfim Foi o único problema Que a gente teve nessa peça aqui Funcionando perfeito Vamos pra alguns testes aqui Essa peça tem muito mais Pra contar pra vocês Do que vocês imaginam O primeiro delas Vocês verem que tá com duas cores Por quê? Eu queria justamente fazer o teste Do sensor de fim de filamento Eu coloquei o finalzinho do laranja A qualidade pessoal Por fora tá... Tá meia boca, tá? Tá bem meia boca Eu coloquei pra imprimir rápido mesmo Não é a qualidade que a gente quer ver de superfície Porque eu queria imprimir rápido Pra conseguir fazer o vídeo O que a gente consegue ver aqui de legal É a parte do... Da troca realmente de cor Então eu fiz o teste de fim de filamento Acabou o laranja Eu coloquei o marrom aqui Passei aqui Continuar imprimindo? Sim Funcionou perfeitamente pessoal Era o que a gente esperava Não confiem nisso Pra quem conhece o Lelo Sabe disso Não confiem em sensor de fim de filamento Porque nem sempre acontece isso Às vezes A peça descola aqui Às vezes Fica um buraco Galera Não... Não confiem Em fim de... De filamento, tá? É uma coisa bacana de ter Mas não confiem nisso Pro dia a dia, tá? É legal ter Mas não confiem Nesse caso Funcionou muito bem Dá só pra ver aqui dentro Até Tem o... Pedacinho do marrom Que ficou aqui Quando eu coloquei o filamento pra dentro de novo Continuou saindo Na hora que voltou a imprimir Voltou a imprimir bem nessa parte aqui Não sei se vocês conseguem ver na... Webcam aqui Mas foi bem aqui A única parte que ficou Mas a junção aqui, pessoal Ficou muito legal A... Continuação Vamos pra próxima parte Que é muito legal dessa peça, galera A parte de... Bridging Bridging É você imprimir virtualmente Assim... É... Teoricamente no nada Você tem duas coisas aqui A mesma coisa que você tem Essas duas paredes Você imprimir daqui até aqui Nesse vazio aqui É a parte de... Bridging O quanto que essa impressora consegue fazer E, galera Aqui em cima Dá pra ver Como ficou o bridging Toda essa parte aqui Esse... Quadrado inteiro Aqui em cima Foi feito sem suporte Por dentro Dá uma olhada nisso, galera Ficou realmente muito bom Claro... Eu sabia que ia ter bridging aqui O que que eu fiz? Eu coloquei essa peça assim Justamente apontada pro lugar Que fica o fã aqui Ajudou pra caramba Se eu tivesse impresso Isso daqui assim Talvez não teria ficado Tão bom, tá? Mas ficou muito legal Galera, sério mesmo Surpreendente Como fez a parte de... Bridging Toda a parte de tolerância Funcionando muito bem Mas... Como tudo não são mil maravilhas Aqui eu tive um probleminha Não sei... O que que aconteceu Eu vou ter que mexer no cura depois Não sei se foi impressora Ou... O que seja Deu um pouquinho de ruim Aqui em cima da peça, pessoal Aqui ó... Faltou filamento Não sei o que aconteceu Na parte aqui de cima Eu coloquei o ironing Né... Coloquei a parte de ferro De passar ferro Talvez isso daqui tenha estragado Um pouco a peça A parte que ficou Que não... Que não teve esse ruim Galera... Lisinha a parte de passar ferro Impressionante Funcionou muito bem Mas teve um lugar aqui Que realmente... Eu acho que realmente Tava faltando filamento Na camada anterior do ironing Então aqui eu tive um pouquinho De... Under extrusion Aqui não sei qual que foi o motivo Como eu tinha trocado filamento No momento eu resolvi imprimir Esse outro benchzinho aqui Com esse filamento Só pra acabar com o filamento marrom Galera... É... Foi o que eu falei Nota 8... 8,5... 9 talvez... É um bench super chato de imprimir Talvez até mais Uma nota 9... 9,5... Aqui... Porque ficou muito legal Muito legal Esse super bench aqui Chama Thug Bolt aqui Galera... Ficou muito, muito bacana isso daqui Muito, muito mesmo Gostei demais dessa peça Vamos testar outros filamentos Vamos lá ABS A gente sabe que não são impressoras feitas para imprimir com ABS Porque são impressoras abertas Eu deixei isso daqui imprimindo a noite porque ia demorar... Eu não lembro quanto demorou o pessoal desse tamanho aqui Mas... Umas 9, 10 horas talvez Um pouco menos Não lembro Mas essas noites de frio que deram aqui em São Paulo Chegou a 9 graus a noite Tudo bem O pessoal não está lá fora Mas aqui dentro do ambiente Pode ter ficado sei lá 15, 16... Estava realmente frio para imprimir ABS E claro... Deu ruim Deu um ruim aqui no meio Que deu aquela trincadinha Então dá para ver quase a peça inteira E deu ruim também na qualidade Porque eu sabia que ia esfriar um pouquinho O que eu fiz? Eu deixei completamente desligado Foi de resfriamento Para imprimir o ABS Então dá para sentir que realmente faltou um pouco De resfriamento nessa peça Mesmo assim Imprimiu bem a qualidade Os detalhes e tudo mais Só o acabamento mesmo A parte de superfície mesmo Que podia estar um pouquinho melhor Mas vocês veem Dá para imprimir com ABS Essa peça daqui foi impressa com 3 paredes Sem em fio Está oca essa peça, pessoal Completamente oca A gente sente um pouquinho de falta do resfriamento Realmente aqui embaixo do braço Mas na maioria dessas impressoras Uma peça dessas Você vai sentir Porque o overhang é bem grande Galera, isso daqui tem 80 graus fácil Mesmo assim ele imprimiu bem Só o acabamento embaixo Que não ficou tão legal dos braços Porque realmente o overhang é grande Dificilmente alguma impressora Vai conseguir fazer isso daqui Sem suporte zerado, zerado Mas é aquele tipo de coisa Que dá para passar uma massinha Lixar Ficaria perfeito Inclusive toda essa superfície ficaria A única coisa mais difícil Seria realmente essa parte Que deu essa trincada aqui Que não vai quebrar a peça Mas fez frio E ABS A gente sabe como é que funciona Com impressora aberta Qualquer jeito ficou bom Bora para a parte mais legal Dessa brincadeira toda Parte do flexível, pessoal Esse material flexível Da 3D fila é animal É o que está aqui Olha lá, pessoal Muito bacana Recomendo demais Vocês testarem esse filamento É um dos filamentos hoje em dia Que eu estou mais gostando Para fazer coisa aqui para casa Ou para qualquer projetinho Eu vou começar a usar esse filamento Porque você pode usar ele Flexível Deixar ele bem flexível Ou você pode encher de em fio E deixar ele relativamente duro Como eu mostrei no teste da S1 Que eu fiz um Esse arquivo Eu não lembro onde está a pessoa Que eu fiz um bench grande Com esse flexível E dava para ver Como é que ficou Enfim Recomendo vocês testarem Esse filamento da 3D fila Vou aproveitar E vou fazer a propaganda Agora do dia Parceiraço do canal 3D fila Melhores resinas e filamentos Que a gente tem no mercado Um baita no custo-benefício animal Link da impressora Tem o Linktree Embaixo Tem o Linktree Tem todas as recomendações Do BR Makers Ajudam muito E tem o curso A plataforma completa De impressão 3D Tem o curso do Lelo Tem o curso do Thiago Vai ter curso de pintura Tem curso de Fusion Vai ter curso de resina Vai ter tudo lá dentro É muito, muito legal Pessoal Recomendo Tem o link aí na descrição Eu vi de novo Aquele negócio Que a gente já tinha falado aqui Galera É surreal 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 A primeira camada Dessa impressora Não dá pra perceber Na verdade a peça inteira Se vocês forem ver Não dá pra perceber Que é impressão 3D isso daqui É absurdo Eu vou mostrar as fotos pra vocês É um negócio surreal Não dá pra ver Dá pra Só pra sentir O áspero aqui Ficou muito, muito legal O que aconteceu Nessa impressão, pessoal? Eu resolvi chegar no limite E ver até onde a gente Consiga chegar de flow Com o filamento flexível Galera Tava perto dos Programado Perto dos 10mm cúbicos De flow De fluxo Essa peça Tava imprimindo legal Tava funcionando Falei, vamos exagerar um pouquinho Fui lá, fui subindo Deve ter chegado perto dos 15mm cúbicos E material flexível Continuo imprimindo Fui pro computador Fazer alguma coisa Não lembro se eu fui jogar Ou fui fazer alguma coisa do canal Me empolguei lá jogando Eu acho Uma hora depois Voltei Ela tava imprimindo no ar Eu exagerei O que aconteceu? Parou de destruir Ele simplesmente Enrolou aqui dentro O filamento Coisa normal Eu exagerei Num material flexível A quantidade que a gente consegue Empurrar de filamento Eu acho Que se a gente tivesse Aumentado a temperatura Porque esse filamento Eu tô imprimindo com 215 graus É 210 graus Praticamente Configuração de PLA É animal esse filamento mesmo Se eu tivesse aumentado Para uns 225 230 Talvez tivesse continuado Ainda Eu preciso fazer esses testes A única coisa ruim E daí É claro eu imprimi de novo essa peça Vocês vão ver É na parte realmente Do resfriamento Pessoal Olha aqui atrás Tudo bem Eu estava exagerando Do fluxo pessoal Eu tava exagerando mesmo Imprimir com esse fluxo Tão alto O material flexível A gente sabia que ia dar ruim Tirei E resolvi imprimir de novo Pessoal De novo Não dá pra ver que é impressão 3D Se você olhar essa parte da frente aqui galera Ficou impecável essa peça Se você olhar daqui ó Daqui pra frente aqui ó Impecável a peça Parece plástico injetado A diferença Ó Dá pra ter pra ouvir o barulho ó Por causa da parte de trás Já vou mostrar Galera Não tem enfio aqui ó O enfio era só a parte de baixo aqui Pra dar suporte pra essa base aqui Que tem aqui O resto daqui pra cima Não tem enfio ó São três paredes sem enfio Animal Animal Vamos ver a parte de trás Que tem esse overhang aqui Sei lá Deve ter uns 45 graus aqui A parte de trás Ficou ruim Ruim pessoal Ruim De novo Se eu imprimir essa peça devagar Com o flexível E colocar ela Numa orientação Um pouquinho mais bacana Pra favorecer o resfriamento Ia ficar a peça inteira impecável Mas faltou o resfriamento Pessoal realmente a parte de trás Aqui deixou a desejar Mesmo que eu tivesse impresso assim Com a velocidade mais agradável Com menos fluxo Teria ficado muito, muito bom Eu exagerei no fluxo Exagerei desse sistema de resfriamento Da impressora Mas galera O resto ficou impecável Aqui atrás Realmente ó Ficou até Meio furado aqui Não ficou legal Mas surreal Imprime um Moai também Esse daqui Foram com Duas paredes Acho que desse filamento Fio também ó pessoal Perfeito Também não tem muito o que falar Parte de baixo também Impecável E eu imprimi o novo copo Do Lelo lá Comecei a usar isso daqui Nas impressoras 3D Tem vídeo ensinando A fazer esse copo no canal Galera Três paredes também A única parte Claro Adivinha A parte de trás É essa daqui Dá pra ver de longe Se olha a peça Você faz assim Você sabe qual que é a parte de trás Da impressão É essa daqui Que a parte de resfriamento Não tava lá Essas coisas Inclusive Deu uma falhazinha aqui Eu acho que foi justamente Pela parte de resfriamento Aqui ele pegou Na peça mesmo Aqui Ah dá até pra tirar Foi meio com excesso aqui Como se tivesse empurrado Um pouco de filamento Pra fora aqui E aqui é justamente A parte da costura Tá? Então Eu coloquei a costura Pra trás Enfim Mas o resto galera Impecável Legal demais Não tenho Então Impressorinha FDM Nova da Creality O preço Ah Tá um pouquinho Lá pra cima Mas se vocês forem Levar em conta Tudo que ela tem O Dupla XZ Touchscreen E um Direct Drive Para investir Pra cima De uma Ender 3 V2 Ou de uma Bicu B1 Eu não tenho como Não recomendar essa impressora Pra vocês Espero que vocês tenham gostado De mais esse vídeo Aqui do BR Makers Todas as terças-feiras Às 18 horas A gente tem vídeo novo Um baita de um abraço Pra vocês Com muito rock and roll Valeu! Tchau!